Quem mostrou esse caminho longe, quem mostrou esse caminho longe, esse caminho passando bem. Soldado, 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 disse a terra do salicão. Soldado, 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 disse a terra do salicão. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever, se vou esquecer, muito a esquecer, até dia que vou voltar. Soldado, 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 disse a terra do salicão. 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 Soldado, 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 soldado,plate-nos. Minha Virgem Marinha, que faz dar, morininha, para a mamãe, para o creche, para tirar desse minha triste solidão. Já pedi Deus.